Tirando suas dúvidas, oferecimento Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. E olha só a pergunta, qual a idade ideal para fazer a rinoplastia? Preciso esperar passar da adolescência para ter o rosto totalmente formado? Gostaria de saber um pouco mais sobre essa cirurgia. Quem responde para você é o Dr. Saulo. Bom dia, Dr. Saulo. Bom dia, Maíta. Na verdade, não existe uma idade ideal, certo? Tanto que ela é possível ser realizada até no recém-nascido. No caso dos pacientes que nasceram com o lábio leporino, certo? Nesses casos, já é possível, sim, fazer uma intervenção primária. No nariz da criança. E depois, seriam necessárias algumas outras intervenções. Porque não há alteração no desenvolvimento do nariz e nem calo-osso. A respeito de depois, com o desenvolvimento, uma idade mais adequada, seria na mulher, aproximadamente, depois da fase da menarca, aos 13, 14 anos. E no homem, quando ele teve o estirão dos 17, 18 anos. Mas o que nós notamos é que os pacientes que realizam a cirurgia da rinoplastia, eles realizam na fase adulta, após os 18 anos. Onde o desenvolvimento do nariz, ele já está completo, né? Do desenvolvimento do ósseo e das estruturas internas. Então, se há necessidade de se fazer alguma intervenção funcional, por exemplo, combinada com o otorrino laringologista, ela pode ser feita já nesse período. E que já pode ser corrigido a parte estética e funcional, certo? É uma cirurgia com anestesia local. Devem ser feitos todos os exames pré-operatórios, com os exames laboratoriais, avaliação cardiológica, certo? Existem outras escolhas de anestesia, como anestesia geral. E, geralmente, a local é associada à sedação. O paciente tem alta no mesmo dia, na maioria das vezes. O pós-operatório é um pós-operatório onde o paciente já... Onde o paciente, na primeira semana, ele vai estar com a face mais inchada, certo? Mas, depois de uma semana de retirada a plaquinha modeladora, ela já vai estar possibilitada de voltar às suas atividades cotidianas, ok? Obrigado pelo convite e espero nos encontrarem mais vezes. Um grande abraço. Obrigada pela participação, doutor Saulo. E agora, olha só, qual a diferença entre a faceta de porcelana para a faceta de resina? Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Maíta. A diferença entre facetas de porcelana e facetas de resina é, num primeiro momento, desrespeito ao material e técnica utilizados. Facetas de resina são capas finas, em resina, confeccionadas sobre dentes, né? Porém, tudo sendo realizado no ambiente ambulatorial, ou seja, no ambiente de consultório. O paciente se dirige ao consultório e é submetido à reconstrução dentária com resina composta. São procedimentos que a gente considera como procedimentos diretos. Então, a faceta de resina tem essa característica. O paciente é feito diretamente em boca, consumindo um intervalo de tempo específico e, uma vez concluído o trabalho, o paciente tem a sua resolução clínica alcançada. Entretanto, a depender da integridade dos dentes, que precisam ser submetidos a um tratamento com facetas, bem como do objetivo final em relação à estética desejada, isso quase sempre leva o paciente à confecção de facetas laminadas, que dependem da ação de um laboratório de prótese. Então, é feito um preparo específico no dente, o paciente é moldado, esse molde é encaminhado ao laboratório e o laboratório confecciona as facetas de porcelana. Tecnicamente, elas são muito semelhantes em relação ao resultado final. Entretanto, as facetas de porcelana têm maior durabilidade, porque elas não sofrem a mesma ação que as facetas de resina composta sofrem em boca. Então, as facetas de porcelana têm maior durabilidade em relação à resistência mecânica, à estabilidade de cor, elas não sofrem perda de brilho, por consequência, não ganham textura em função das ações de alimentos ou ações mecânicas em boca e, dessa forma, permanecem de maneira mais estável a uma maior perenidade na sobrevida das restaurações de facetas em porcelana. A diferença de indicação entre uma e outra depende basicamente disso, da integridade do dente a ser trabalhado e do desejo do paciente como resultado final. Porcelana é mais durável, resinas têm uma duração mais curta, sofrem manchamentos e alteram a sua característica com o passar do tempo de forma mais rápida do que as porcelanas. Obrigado, espero ter contribuído com a dúvida do telespectador.